Os atores Marcos Veras e Rosane celebraram os 5 meses de vida do filho Davi. Eles publicaram algumas fotos e na legenda Marcos escreveu 5 meses do meu Davi, mais conhecido como meu amor. Já Rosane escreveu, meu amor, meu filho. Então veja agora as fotos. Vá, vem, 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 vem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma